Essa é a Farmacinha, coleção Primavera Baby Azul, da Grande Gente. Ela é revestida com tecido 100% algodão, na mesma estampa do kit. Tem esse acabamento na alça, todo trançado, que dá um charme a mais. Além disso, ela é toda detalhada em babadinhos. Tem um tamanho excelente e que você pode armazenar aqui todos os remédios na hora do cuidado do seu bebê. Legenda Adriana Zanotto